Olá Brasil, olá Santa Bárbara, olá Brasil querido, minha querida Santa Bárbara do Oeste A partir de agora, começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias Boa semana pra você! Como que foi seu final de semana, hein? Hoje é dia 21, 21 de março de 2022 A partir de agora, o Nilson Araújo interagindo, levando pra você Prestação de serviço e informação em primeira mão, tá? Olha aí, atenção, atenção, tem o nosso WhatsApp 997-82-4426 997-82-4426 Vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje A edição do Jornal da TV SBN Clique aí no gostei e ative o sininho Participe, interaja, vem junto conosco Vão pra frente, que atrás está cheio de gente Olha aí, já vamos compartilhar Eu já compartilhei aqui o Jornal de hoje, tá? Olha, uma operação da Polícia Militar, hein? Atenção, uma operação da Polícia Militar Aprendeu máquinas de caça-níqueis Atenção, atenção Um excelente trabalho aí feito, efetuado pela Polícia Militar Caso ocorreu em Piracicaba E nós temos imagens aí pra você Veja só Máquinas de caça-níqueis durante uma operação realizada Em Piracicaba e São Pedro, hein? A ação contra os jogos de azar Ocorreu em estabelecimentos dos bairros Vila Resende, Santa Terezinha, Bosque dos Lenheiro Monte Líbano, Paulista, Paulicega Vila Cristina Olha a quantidade, né? De objetos localizados pela polícia, hein? Alguns estabelecimentos comerciais estavam fechados E não possuíam jogos Mas em outros foram encontradas Um total de oito máquinas caça-níqueis Em ao menos quatro desses bares Segundo informações da Polícia Militar, hein? Ah, mas aí, esses aí se deram mal, né? Se deram mal Mas, continuando aqui Volta pra mim então Olha aí, continuando Falando sobre o trabalho efetivo da Polícia Militar Aqui do interior de São Paulo Houve aí um acompanhamento Atrás aí de criminosos E o carro desses criminosos Acabou caindo numa vala, hein? Olha só o estado que ficou esse carro aqui, ó Pode pôr a imagem, tá aí, né? Olha aí, ó Um carro usado por suspeitos de roubo Caiu em uma vala em Mojimirim Após uma perseguição da Polícia Militar Os homens conseguiram fugir E os policiais recuperaram os objetos roubados Segundo a PM Policiais flagraram o roubo na Avenida Luiz Gonzaga Os suspeitos correram para um carro E a equipe da PM começou uma perseguição Olha aí, ó O condutor do veículo desrespeitou a ordem de parada E fugiu em alta velocidade O grupo acessou a contramão de direção Várias ruas e seguiu em alta velocidade E na rua da Penha, no Jardim Stemgen O motorista perdeu o controle e caiu com um carro na vala Os suspeitos conseguiram fugir Uma mata, né? E uma mata e não foram localizados, hein? É o estado que ficou É o carro, se os caras aí não morreram não, é isso Informação aí, meu povo, hein? Não morreram, não foram localizados os caras Que pena, hein? Que pena que os caras não foram localizados Eu vou falar pra você, hein? Os caras são tão pé quente Que o carro ficou nesse estado E não aconteceu absolutamente nada com eles Não aconteceu Com o carro, ficou aí nessa vala, né? Ficou nessa vala Bom, vamos lá pro bairro Nova Conquista Vamos aqui pra Santa Bárbara do Oeste Veja só, os moradores do Jardim Nova Conquista Estão reivindicando Estão pedindo Estão alertando a Prefeitura Esse descaso Vamos mostrar imagens aí, ó Mostra imagens aí do cruzamento entre O bairro Nova Conquista E o Parque Zabana, hein? É, olha aí, ó Estão cobrando as obras, né? A continuidade das obras do bairro Há dias, há dias Já foi noticiado aqui no Jornal da TV SBN, viu? Há dias, desde quando teve início o recapeamento Houve a paralisação em virtude das péssimas condições do asfalto Olha aí, bota péssima condição nisso, hein? Tivemos aí um período de chuvas Que prejudicou ainda mais o trabalho, o serviço Houve a estiagem E a empresa responsável retomou os serviços Aí só o que aconteceu? Demorou pra finalizar o serviço, né? Pra finalizá-lo Aí voltou a chover Aí o serviço que foi feito Foi pro ralo Nem, nem, foi pro ralo Porque eu não posso falar nem que foi pra, pra Hã? Pra, pra boca de lobo Que foi pro... Não tem como Pro bueiro Porque o bueiro ficou entupido, né? Com a quantidade de terra que desceu ali pra baixo Né? Voltou a chover e isso ficou todo... O trabalho teve que ser todo refeito Dinheiro do povo, né? Dinheiro do povo E você vê aí essa situação Pode voltar pra mim aqui, Laércio Por gentileza Dinheiro do povo O qual a prefeitura não fiscaliza Dinheiro do povo O qual faz pelas coxas, né? É assim que funciona E a gente vai mostrar Quantas vezes foi necessário Aqui nesse programa Aliás, é... O... No final de semana Na sexta-feira Foi isso Na sexta-feira Nós tivemos aí As mácadas estavam lá Agora vamos ver hoje Segunda-feira Se vai dar continuidade nisso, né? Se vai dar continuidade Continuidade Tem que asfaltar Tem que colocar ali Mara asfáltica Se deixar na terra Vai vir chuva de novo Aí leva tudo o serviço Vai ter que fazer tudo de novo Ô, será que... Não precisa nem ser engenheiro Pra entender disso, né? Não precisa ser engenheiro Não precisa Precisa terminar o serviço Asfaltaram lá Por que que não fizeram Aquele trechinho lá Da... 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 Divisa dos Abande com Conquista, hein? Por quê? É? Por que que não fizeram? Aí o morador fica Põe imagens aí Põe imagens O morador fica aí, ó Isolado Dentro de casa Não tem como ele sair É... Eu vou falar pra você É deixar a gente... Vai deixar a população Revoltada Uma situação Como essa, né? Obrigado pelo carinho Minha gente Obrigado meu povo Nosso jornal da TV SB Notícias Vai ficando por aqui Pra você que nos acompanha Pela manhã No meio do dia No horário do seu almoço No cafezinho da tarde Ou até a noite Acompanhando aqui As notícias De Santa Barba E toda a nossa região Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Boa semana Boa segunda-feira 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 Obrigado.